Música Música Piqui nini domo, arim toglo, Papa, Mama, oltai Ieco pico ulo, malawai ulo paetona 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 Ieco pico ulo paetona Ieco pico ulo paetona Mãe é Singaú, e que me engano, a rim-tô-tô, papá e mamãe voltai. Mãe é Singaú, e que me engano, a rim-tô-tô-tô, papá e mamãe voltai. Mãe é Singaú, e que me engano, a rim-tô-tô-tô-tô-tô. Mãe é Singaú, e que me engano, a rim-tô-tô-tô. Mãe é Singaú, e que me engano, a rim-tô-tô-tô. Mãe é Singaú, e que me engano, a rim-tô-tô-tô.